Balada Country tá chegando Balada Country tá chegando A festa já vai começar Balada Country tá no ar A festa não pode parar Balada Country tá no ar Alô galera do Chapéu Tá no ar o programa mais sertanejo do Brasil Às vezes nas ruas, nas redes sociais As pessoas me perguntam assim Cezinha, o que você fala que o Balada Country É o programa mais sertanejo do Brasil? Sabe por quê? Porque aqui a gente mostra A verdadeira música sertaneja Aqui a gente mostra A galera que tá bombando O chamado aí Que até já passou esse nome Ninguém nem tá usando isso mais não Sertanejo Universitário A gente mostra essa galera que tá fazendo sucesso Mas a gente mostra A essência da música sertaneja A gente mostra A origem da música sertaneja E é exatamente isso Que o programa de hoje Vai apresentar pra vocês Os meus amigos Marcelo, Silvio e Rian Essa dupla que é um sucesso em todo o Brasil Tiveram uma ideia maluca Eles resolveram voltar pro interior E fazer um show especial Pra esse público Pra galera do Chapéu Pra galera que ama a música sertaneja E é claro, né? A gente, como o programa mais sertanejo do Brasil Eu não poderia ficar de fora nunca Geralmente eu falo assim Arena o sofá Hoje eu vou falar Puxa o sofá Puxa a cadeira Puxa o banquinho E vem assistir De pertinho Aqui O Balacáutra Porque esse projeto É diferenciado E só uma dupla com essa qualidade Poderia fazer Você vai curtir agora Grandes clássicos da nossa música Com essa dupla que eu sou fã Marcelo Silva e Rian Vem comigo Vem, 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 vem A festa já vai começar Balada Country tá chegando Balada Country tá chegando Pra começar esse programa com o pé direito Tá aqui do meu lado Os delizadores Os responsáveis por esse projeto Marcelo Silva Bom, Marcelinho Prazer estar aqui com vocês Pessoal de casa aí Coisa boa te receber aqui, meu irmão Rian Bom, Rian Olá, Cezinha Prazer estar aqui com você, parceiro Balada Country aí, ó Na área É isso aí Hoje é o seguinte De volta pro interior De volta pro interior Não podia faltar o Balada Country aqui hoje Projeto novo nosso Primeira vez Primeiro show É... A gente já tinha essa ideia há um bom tempo É... E hoje a gente Conseguindo hoje realizar Isso é um sonho, na verdade Hoje nós não vamos nem fazer show, não Nós vamos brincar Eu tava falando ali que hoje nós vamos brincar São coisas que a gente Músicas que A gente cresceu escutando Tudo isso aqui Todo esse cenário Foi montado com muito carinho Porque tudo aqui Tem... Tem... É... Uma história Então vai ser um show Tem um porquê Tudo aqui nesse palco tem um porquê Então vai ser muito legal Vai ser... Eu tô... Tô ansioso Doido pra começar já E esse título de Volta pro Interior É uma música de vocês, né Rio? Essa aí é música de autoria nossa Bacana também Que fala muito do interior, né parceiro? É verdade Parceirão aí Teve a manha Escreveu bonito Deixa eu mostrar aqui pro pessoal do seu programa Deixa eu pegar aqui Fica à vontade Fica à vontade Pegar uma parte do cenário Por exemplo Essa foto aqui, ó É... Foi a inspiração pra escrever a música de Volta pro Interior Aqui tem meus dois avós Que já não estão aqui mais Minha mãe E os três irmãozinhos dela Que nasceram primeiro Depois nasceram mais oito Que o velho aqui não brincava em serviço não, hein? Mais oito? É, só mais oito É porque nessa época não tinha rádio Não tinha televisão Não tinha nada É, aí rapaz Um dia lá em casa batendo um violãozinho Falei, ah, vou tocar um violãozinho por uma casa ali De repente se vem alguma inspiração Vamos compor uma moda E aí veio a inspiração E a gente... Aí eu escrevi Eu tive a felicidade de escrever de Volta pro Interior É o meu xodózinho essa música É... Sem dúvida Das duas que eu já escrevi Que é o mais gosto E ela dá o nome pro projeto, né? Ela conta das coisas do campo Das coisas do sertão Aceitação da música, graças a Deus É muito boa Nos shows quando a gente toca A gente fala assim É... Pra quem já viveu no sertão A pessoa vai relembrar Pra quem nunca viveu Não teve oportunidade de conhecer Com a nossa música Dá pra pessoa imaginar Pelo menos Como que são as belezas do sertão Então hoje esse projeto Tudo encaixou muito bem O projeto não tinha como ter outro nome A não ser esse De Volta pro Interior E eu vou falar uma coisa É uma novidade aqui na região de Belo Horizonte E não tem Não tem outra dupla Desculpe Fala isso aqui aos outros Artistas Com todo respeito Mas não tem outra dupla Na região de Belo Horizonte Na Grande Belo Horizonte Que poderia fazer esse projeto Eu falo em qualidade musical Qualidade vocal Tinha que ser o Marcelo Silva e o Rian Viu, Rian? Ah, obrigado, Cezinha A gente sempre quis fazer isso, né, parceiro? Você tá doido? Renembrar esses modão aí Sempre quis fazer um projeto desse É, a gente fica até Nossa Senhora Lisonjeado Com o seu elogio E muito feliz Porque realmente Às vezes as pessoas Até é muito bom Aproveitar o espaço Do seu programa aqui Pra falar o seguinte Nós, nós adoramos o sertanejo universitário A música sertanejo atual É dançante Leva alegria Então é muito válido E nós fazemos O nosso show de estrada É um show muito pra cima Um show pra perder caloria Porém, a gente não pode esquecer jamais De onde tudo começou No nosso show dançante O nosso show de estrada Tem um bloco de músicas raiz Sempre vai ter um ou dois blocos Isso sempre tem Porém, a gente queria mostrar pras pessoas Que a gente também é capaz Igual o seu falou De fazer um show inteiro Resgatando mesmo as raízes Porque tem público pra isso Recordo com saudade Seus encantos mercedida Perfumada, cor bonita Me lembro de uma vez Pra conhecer um campo Muito longe uma tarde Hoje só fico com saudade Desse amor que se fez E assim nasceu O nosso querido Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que essa cor De som de dor e solidão Ela se for Com o amor Com o amor E assim fez O nosso primeiro O que é querer O que é sofrer Porque ele tem meu coração O tempo vai passando E as campinhas Perdejando E a saudade Só vivendo Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Que já passou O que é sofrer O que é sofrer De música sertaneja De música raiz Qual que foi Teve alguma que você escolheu Você virou Essa aqui Nós temos que botar no show Porque essa aqui eu gosto demais Isso aí foi até bom Porque a gente sempre Cantou muita música antiga Franguinha na panela Mala amarela Mala amarela Acho que é a sua preferida Mala amarela É o carro chefe Meu E sua Marcel Qual a música Essa aqui eu não abro mão Teve coisa demais Sabe por que Além da música Caipira Que a gente vai tocar Teve umas do Chitãozinho Chororó Por exemplo Rancho Fundo Caipira Isso não tem como Ficar de fora É maravilhosa As modas A oportunidade Uma das coisas Que eu arrepiava Nos ensaios Que eu fiquei muito satisfeito Porque além dessas músicas Caipiras mesmos Vamos tocar de uns caboclo Que não são tão antigos Assim Mas que eles Cantam a cultura caipira Que é Renato Teixeira O Renato Teixeira A gente está um pouquinho Mais velho do que o outro Né Renato Que é o outro É o Almir Sater Enquanto esse velho crente Atravessa o pantanal As estrelas do cruzeiro Fazem um sinal De que esse é o melhor caminho Pra quem é como eu Mais um positivo da terra Enquanto esse velho trem Atravessa o pantanal Um povo lá em casa Um povo lá em casa Espera que eu mande um postal Dizendo que eu estou muito bem E vivo Não brinca em serviço Não Se um Ele não fala É hora nenhuma Pode estar até engasgado Que ele dá um jeito de cantar Na hora que é a hora dela entrar Ele entra Entendeu? Doido e bonito É Então tem isso E tem as modas de viola mesmo Que são aquelas verdadeiras Que é É só a viola pontiana E as duas vozes Do começo ao fim também E todas contam a história Cada uma Uma história mais bonita Do que a outra Naquele estratão de zero Uma roiada de si Para as bandas do Araguaia A fazer a travesia O capataz era um velho De muita sabedoria As homens eram o seu velho É mais E a E ao nada Obedecia O ponteiro Moço novo Muito desembaraçado Mas era a primeira vez Que fazia Pra esses lados Não conhecia Os tormentos Do Araguaia famado Não sabia Não sabia Que as piranhas Era um perigo danado Vocês falaram do Senar Geek Cada detalhe do Senar Tem que ter um pouquinho De vocês aqui Como é que nasceu O projeto do Senar Por exemplo Tem que mandar um super abraço Agradecer demais Nossos empresários O Flávio Flávio Martinelli O Everton Wilker Tem o Flávio também Da Degranel Que o que a gente Se não fosse eles A gente não conseguiria Porque tudo que a gente Quer fazer Eles assinam embaixo E parte pra cima Eu e o Flávio A gente saiu correndo atrás E ele não mede esforços Eu falei Senhor chefe Nós vamos colocar Uns petiscos da roça Ali um torresmin Depois vocês vão lá Até a comida Da roça Do interior É uma canjiquinha Tem lá Um mandioquinha e tal Aí eu falei A gente não podia colocar Isso numa mesa Eu queria Imagina nós colocar Isso aí num carro de boi Aí ele Então vamos comprar O carro de boi Aí sai nós rodando Atrás do carro de boi Nós compramos um carro de boi Mas você pensa Num carro de boi velho Mas é velho mesmo O carro de boi Nossa senhora Já deve estar com 100 anos Só que de verdade Tem história Não é um carro de boi De enfeite Como tudo aqui Tem história Como a essência Na vida de vocês É um carro de boi Aí veio lá da zona da mata Nós agarramos no sábado Ali tomando uma cervejinha Comendo aí na lixadeira mesmo Pra tirar um bocado Das imperfeições E lá Fui lá em Carmópolis Pegar esse radiozinho aqui Que fica lá na casa Da minha irmã E por lá mesmo Já vi as folhas de eucalipto Eu já falei Só vamos jogar As folhas de eucalipto Tudo nós pegamos Você acredita? Mas com o maior prazer do mundo E foi corrido Mas aí depois peguei Meu amigo Léo Sapê Da Nutri Shop Sapê Emprestou pra gente Arreio Emprestou pra gente Mais do que que teve Teve o Arado É Temos ali o Cabresto Ele só emprestando Eu peguei a loja dele quase toda É Então Fui pegando com alguns amigos Teve o meu querido Elton também Emprestou aí as latas de leite Um arreio bem antigo Que tá ali As guaiacas Então Rapaz Foi bom demais Eu fui juntando Fomos juntando isso aí tudo Com os amigos Gaiaco Pra quem não sabe São os baús Onde o pessoal Tá aqui embaixo Aqui a gente vai mostrar as imagens Eram usados pra guardar matimento Guardar a roupa Que os carreiros usavam Nas viagens É isso? Exatamente A guaiaca A balada calda é cultura Rapaz Hoje o programa tá cultural Então tem Tem a guaiaca Tem o pelego né Que os pinhões usavam Por cima do arreio ali Pra dar um conforto É O pelego branco Que perdeu pelo Apesar do zelo Com que eu cuidei Essa música vai ter também Tinha que ter Tá no repertório Tá no repertório Saco de ouro Saco de ouro Então a gente tem ali O berrante Não podemos esquecer De jeito nenhum Nossa Senhora Aparecida Sou devoto Amo Nossa Senhora Aparecida E pra cada objeto Aqui tem uma música E olha Eu tô feliz demais De estar aqui hoje Marcelo Zirian Porque Pra fazer um evento Com moda sertaneja Com um evento Com moda caipira Um evento Contando a essência Da nossa música A dupla tem que ter Qualidade pra isso E esses Aqui ó Você vê que é verdade Eu sou fã de vocês Eu sou fã de vocês E vocês tem essa qualidade Então parabéns Obrigado Certeza que vai ser um sucesso Primeira de muitas Obrigado Tamo junto Um abraço Marcelinho Parabéns Daqui a pouco a gente volta Vamos voltar No finalzinho do programa Então tá bom Pra gente fazer um balanço Da festa Então tá jóia demais O pessoal vai curtindo Daqui a pouco a gente volta Vou mandar um abraço Pra vocês Coisa boa demais Do que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar A questão do cinema Do meu coração Tá no meu sentado Eu quero voltar Queira madrugada Vem pra passará Fazendo alvorada Começar a cantar Com satisfação Arrei e burrão Levando o estado Na sala da roupa E vou me escutando O galho derrando Sabe a cantar Juseira Alô, balada Tanto, Rodrigo Cezinha, que ela O que eu vi Estou num relinho Ando em pé De pé No chão E o cantar De um passarinho É pra mim Uma canção Vivo com a poeira Dançada Entranhada No nariz Trago a roça Bem plantada Pra servir O meu carinho Sou Sou Vem se segue No mundo Na roça Nós tem de tudo E a vida Não é mentira Sou 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 No mundo E No mundo Eu sou Um Bist Do 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 Léo Nós estamos aqui no show dos nossos amigos Marcelo, Silvio e Rian É um show que eu tinha certeza De que eu te encontrar Primeiro porque você é amigo dos meninos Segundo porque você É um cara que gosta da música Sertanejo, da música caipira, da música raiz E esse projeto aqui Que não tem lugar nenhum Só esses meninos Poderiam fazer Eu costumo falar o seguinte Quando lança Vem dois e copia Lançaram o boteco do Marcelo, Silvio Já tem boteco de Deus no mundo Agora hoje É de volta ao interior E é o que eu falo De volta ao interior é uma coisa mais complicada que tem Porque nós vamos voltar ao interior Querendo ou não É a raiz E eles desenvolveram um negócio, uma situação Da qual Da qual nós estamos de volta ao interior Hoje Se você pensar No que nós passamos Na raiz passada Quem falava que eu gosto de Sertanejo Era criticado E o Sertanejo hoje É a raiz pra todo mundo Quem não botou ele pra fora do bolso Que guardava, tava enrustido Hoje tá aí sentado aí Curtindo Marcelo e Silvio e Rian Raiz Então palmas pra dupla Marcelo e Silvio e Rian Ele é amigo Não poderia faltar aqui nessa festa Diogo A dupla João Lucas e Diogo Bom Diogo Cezinho meu amigo Prazer viu Obrigado Bom cara te ver aqui No encontro com os nossos amigos Mostrando um pouquinho Da verdadeira música Sertanejo Que eu sei que você é muito fã Cara eu sou fã demais Da música Sertanejo e Raiz E sou fã demais Do Marcelo e Silvio e do Rian São meus amigos pessoais Sou fã do trabalho deles E eu acho que eles estão Tentando e estão conseguindo Fazer um negócio Que ultimamente Não tá tendo Que é alguém Pra carregar a bandeira Do Sertanejo mesmo Do Sertanejo e Raiz Que é o que a gente gosta Apesar de hoje O mercado não consumir tanto E eu acho que tem tudo Pra dar certo Pra voltar com muita força E eu acho que tem muita gente Que gosta e que vai apoiar também E eu tô aqui pra assistir Hoje eu vim só pra tomar Uma pinguinha Pra assistir de boa Tá tranquilo Eu sei que você gosta Da verdadeira música Sertanejo Porque eu já tive a possibilidade De frequentar a sua casa O seu avô Verdade Meu avô As vezes que nós fomos Pra casa do meu avô Tomar pinga Ele não aceita Ele só fala É só moda antiga É só moda de viola Não vale cantar música nova Cezinha sabe E é música antiga E cachaça a noite inteira E peixe frito É mais ou menos assim O negócio lá Agora Me corrija se eu estiver errado Nas nossas duplas aqui Esse trabalho Esse projeto É a cara do Marcelo Silvian Com certeza Eu acho que é Encara muito Com o perfil dos dois Como dupla Principalmente pelo Marcelo Toca a viola E os dois tem uma influência Nesse Sertanejo e Raiz mesmo De tocar igual o Marcelo Ele já me contou Que ele aprendeu a tocar viola Com o tio dele No interior Que também tocava viola Então é uma geração De violeiros Eu acho que isso influencia Eu acho que tipo assim Nós por exemplo João Lucas e Diogo A gente conhece Música sertaneja antiga A gente sabe muita coisa Mas hoje eu acho que eu não Eu não teria nem coragem De fazer um projeto Desse tamanho aqui Com esse estilo Acho que cada um Acho que cada um também tem que saber Cada um tem que saber O seu quadrado Que nem diz o pessoal Mas eu acho que com certeza O Marcelo e o Marcelo Silvian São perfeitos Para esse projeto Eu quero que diz o meu nome Fazer o meu nome Fazer o que sempre quis Quando você não se sentia bem Por isso Vai que decidir O meu telefone Você vai descalvar as vezes Telefone sem crédito Não pode chamar O pessoal tá achando Que o Marcelo Silvian toca viola Não toca nada Quem toca é esse cara aqui Moisés Tudo bem Moisés? Bom demais É prazer Alex Eu não paguei pra falar isso não Marcelo Ele pediu pra falar Ele pediu pra falar Ele toca mais que você Você é um grande amigo Do Marcelo Silvian Um parceiro do Marcelo de viola Exatamente Inclusive pra pegar esses shows A gente engarrou demais Pra pegar umas violas novas Pra fazer esse show bonito Que parabenizar ele aqui Marcelo e o Silvian Parabéns pelo evento Que seja um sucesso Assim como o boteco Que vocês fazem aqui Toda sexta-feira Moisés Deve ser gostoso Pra vocês que estão tocando também Participar de um evento como esse Um evento com a nossa essência sertaneja Rapaz Com certeza Nós estamos muito felizes de estar aqui Agradecer ao Marcelo também Por essa oportunidade A gente tá aqui hoje É uma coisa assim Inigualável Incomparável A maravilha de estar tocando Nesse meio caipira Com quem gosta A prova E apoia Essa música caipira Pra nós é um prazer Sem um comum Bom demais Deixa aí o telefone de contato Fala um pouquinho da carreira também Bom Alex Moisés Dupla de Padeiro Lá de Cotipurgo E eu sou daqui de Contagem Quem quiser acessar O Facebook da dupla Moisés e Alex Instagram também Moisés e Alex Vai ter tudo lá Vai ter tudo lá certinho Vai ter tudo lá certinho da gente Nossas agendas de shows Alguns vídeos que a gente já fez Mostrando o nosso trabalho Telefone de contato Diretamente comigo 99386-8479 99477-4263 E vai olhando Que nós vamos estar postando Uns vídeos lá Moisés e Alex Os dois padeiros Vamos curtindo lá Prazer viu Moisés Igualmente Obrigadão Bom revê-lo Alex Prazer meu Um abraço Fred Liel Mais uma vez aqui Coisa boa Bom demais Bom demais Rapaz Eu estou Pensando uma noite gostosa Aqui com o Marcelo Silvio Rian Eu falei com o Marcelo e com o Rian Que eu estou muito feliz Eles tem um projeto Que é o Boteco do Marcelo e Silvio Rian Eu vim uma vez O primeiro ou o segundo Eu não sei Mas hoje eu estou me divertindo Muito mais Porque É um projeto mais segmentado Direcionado ao público Que gosta da Moça Sertaneja E eu Sou goiano Tem a Moça Sertaneja No sangue Como diz o ditado Estou parecendo pinto no lixo Minha amiga Estou perdidinho aqui Só moda boa Cerveja gelada O povo legal Bonito É isso aí Estou me divertindo bastante Espero que ele me chame Para cantar um ali Fred Me corrija se eu estiver errado Eu brinquei com os meninos Que um projeto Segmentado Como esse aqui De modão De música Sertaneja De música Caipira Não é qualquer um Para fazer não Tem que ter qualidade Tem que ter conhecimento Tem que ter Essência para fazer isso Tem que ter E o Marcelo Silvian Com certeza tem Quem os conhece Quem é fã e amigo Do Marcelo Silvian Sabe que eles são Uma dupla Que cantam E tocam E gostam E é uma música sertaneja O Marcelo Silvian É um dos melhores Violeiros do Brasil Que eu conheço É que eu posso falar De violeiro Porque eu com 14 anos Eu tinha uma dupla De moda de viola Só cantava moda de viola Eu sou um entendedor De música sertaneja E o Marcelo Silvian Fazem música sertaneja Eu acho justo Inclusive a música Tá tocando agora De volta pro interior Que traz o nome Do projeto Então é fantástico Eles podem fazer isso Que eles tem A essência sertaneja Na veia Eles sabem O que estão fazendo Já não me convém Ficar aqui mais não Levo comigo Esse amor de tempo Solidão despeito E cruel desdoso O avião das nove Partirei chorando Por deixar que ame Nos braços de outro E ao chorar Te darei meu adeus Porém juro por Deus Que não quero piedade Se o pranto De quem mais se quis Se faz um homem feliz Faça tudo a voltar E ao ver um avião Subir no espaço Subir não vai chorar também Nesse que eu choro Sozinho A todos os espinhos Que a vida tem O homem verde Avaí Provo Da minha terra Por favor Faça a palavra A casa branca da Sé Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Essa velhinha mancha E o seu filho sorriu Leva esse recado meu Leva esse recado meu Conforme o prometido Tá aqui ó, Marcelo Silva É nossa, coisa boa, tamo de volta Rian, tamo de volta Eita nóis Graças a Deus a galera abraçou Igual meu parceiro tava falando Cada música a galera aplaudia e cantava junto Energia, fora de ser né parceiro É, realmente Eu vou te falar que no começo rapaz Eu dei uma tremidinha ali Porque não é nem segurança não Porque igual eu te falei Eu brinquei antes com a galera assim Falei não, esse show aí Nós vamos brincar Porque realmente são músicas que a gente gosta muito de cantar Mas Deu uma Deu uma tremidinha no começo Mas é pelo tamanho da responsabilidade né Você fazer um show Só com essas músicas que a gente cantou ali hoje Realmente Na hora que eu sentei ali Que eu vi que realmente nós íamos fazer esse show A resposta é pesou rapaz Mas graças a Deus eu tudo bem A galera cantando Eu não imaginava que a gente já teria Vamos dizer assim Bagagem até pra conseguir fazer um show dessa forma E realmente todo mundo ficou sentado O pessoal veio pra apreciar o show Você não via ninguém de costas Quem A mesa tinha mais cadeiras O pessoal virou Ficou de costas pro pessoal da mesa Mas não ficou de costas pro palco E no final de toda a música Palma Foi bacana demais Muito legal O pessoal participou demais rapaz Eu fui até doido Foi muito feliz Bacana demais Vocês estavam muito ansiosos pra esse show Porque eu conheço a dupla gente Eu sei a da dedicação que vocês tem Com cada projeto que vocês encaram Vocês estavam bem ansiosos Com esse projeto de hoje E agora? Vocês estão Qual que é a sensação? A palavra é realizados Realizados? Realizados Nos nossos shows Normais Nos outros shows aí de estrada Os mais pra cima Os que tem muito sertanejo universitário Também No boteco A gente recebe muito Muitos abraços A galera O pessoal parabenizando a gente Mas hoje foi até demais Né parceiro? Foi demais Rapaz Foi coisa Realmente a gente viu Que a gente conseguiu Fazer algo Diferenciado mesmo E que agradou Acho que A maioria da turma Que tava aí Se não todo mundo E vocês sabem que eu gosto Desse estilo Que vocês tocaram aqui hoje Dessa música sertaneja verdadeira E eu vi ali Que vocês não inventaram Muita moda nos arranjos Não Vocês respeitaram Né Marcelo e Rian Vocês respeitaram Os arranjos originais Porque são músicas Consagradas São clássicos Mas vocês colocaram A identidade de vocês Cara Eu acho legal demais isso É verdade A gente trouxe É claro As músicas De acordo com a nossa Extensão vocal Nossa forma de cantar Porém Os arranjos É como você falou A gente veio com a música Bem retinha Bem fiel As gravações originais Já se olharam no espelho Agora depois do show Não Ainda não Vocês estão Vocês estão sorrindo Vocês estão Exalando felicidade Cara Isso é bom demais Nós estamos aqui hoje Fazendo um projeto Num dia de semana Brabo amanhã É dia de feira O pessoal trabalha amanhã Eu não Eu vou dormir até meio dia Do jeito que eu tô aliviado Tranquilo aqui Mas assim Brincadeiras à parte O pessoal vem Num dia de feira mesmo Não trabalha nesse canto É O povo tem disso Tem disso Mas assim A turma compareceu mesmo E eu não sei se eu cheguei A comentar com você Antes Realmente Eu falei Eu tô pedindo desculpa Já tem uma semana Porque venderam os ingressos Com 24 horas E se tivesse mais Venderia mais O pessoal já salta Todo mundo falando assim Pelo amor de Deus Na hora que vocês Foram fazer a próxima edição Você já me fala Que eu já quero minha mesa Falei Eugênio Mas aí vocês não vão deixar Trocar Passar Nós vamos ter que fazer Ou num lugar maior Ou não sei como é que a gente faz Nossa banda Eu tenho que agradecer muito a eles O Adriano Aquino Robson Baterista E o Jeanzinho Da Sanfona Do Acordeon Jean Valgas Porque Nossa Nossa Porque pro Sanfoneiro Na verdade O Sanfoneiro Geralmente Ele já vem De berço Ouvindo essas músicas raízes Os nossos músicos Bateristas Baixistas São baitas músicos Porém Eles não tinham Essa cultura caipira Na veia Vamos dizer assim E eles abraçaram E tocaram muito bem Me surpreendeu E com muito carinho também Né É diferente do cara Tirar um repertório Por obrigação Por obrigação Os caras vieram Fizeram com muito carinho Então eu quero agradecer demais A eles Toda a nossa equipe Nossa equipe é uma equipe Muito empenhada Pessoal muito profissional Trabalha Maravilhosamente bem E as coisas Vêm caminhando tão bem Porque olha pra você ver É Cantei com meu pai hoje Nunca tinha cantado Né Você vê que ele ficou Muito satisfeito E eu mais ainda Eu mais ainda Mandou bem Segundão bruto É Lá em casa a gente canta De brincadeira lá E ele faz uma segunda muito boa Ele nunca cantou no microfone Hoje foi a primeira vez ali E ele Saiu super bem Se fosse pra falar assim Quem você quer Que que tá aqui Cantando com você Aqui de Belo Horizonte Tenho certeza que o Rian também Vou fazer uma participação Com vocês aqui Eu ia falar assim Eu quero o Fred Eu quero o Diogo Eu quero o Alex O duplo Moisés e Alex Moisés também é uma pessoa Que eu conheci agora Muito bacana Então se a gente tivesse combinado Não tinha dado tão certo Né Graças a Deus Foi maravilhoso Não tem nem o que falar É isso aí Rian Fica à vontade Que era pra agradecer a galera A galera que veio aqui Nesse novo projeto de vocês Quero agradecer a todos Que fizeram parte Desse projeto com a gente Toda a turma Que abraçou Junto com a gente Você também Cezinha Barra da Calta A gente tava com saudade De você já O caboclo sumiu Obrigado mesmo De coração Obrigado mesmo De coração E agora Esperar o próximo E vamos que vamos Marcelinho Parabéns mais uma vez Parabéns a dupla Parabéns pela escolha Do repertório Parabéns pela coragem Obrigado Que precisou disso também Pra fazer um projeto Desse aqui Como eu disse no início Falei na abertura do programa Falei na primeira entrevista Com vocês Não seria qualquer dupla Que poderia Bater no peito E fazer um projeto desse não Eu terei que ser Marcelo Silva e Rian A gente ficou muito feliz Muito agradecido E não poderia ser melhor também Falei de todas as participações E o seu programa Que desde Nós hoje Nós já temos Seis anos Seis anos de dupla Desde a época Do Caipirinho Em Bertina Você sempre com um carinho Muito grande com a gente No seu programa Então que maravilha Receber você nessa primeira edição Esperamos que você volte Nas outras Pessoal de casa aí Do balada Pessoal que tá assistindo a gente Espero que vocês tenham gostado bastante Aproveitar o espaço Do seu programa Tem o nosso site Que é marcelosilvairian.com.br Lá tem os links Nas redes sociais Tudo isso a gente posta O boteco que a gente faz Aqui em Contagem Uma vez por mês Em breve queremos fazer A primeira edição em Betinja Estamos dando uma olhadinha E o nosso projeto De volta pro interior O show de estrada Com a banda completa também Pessoal que quiser ir Vai ser um prazer Receber você aí de casa Cezinho Não tem nem o que falar Muito obrigado rapaz Que maravilha receber você Obrigado pelo carinho Sabe o que eu tô pensando aqui? Uma hora a cabeça De vocês vai dar um nó Vocês vão misturar O repertório de estrada Nó O repertório do boteco E o repertório de hoje Realmente não é fácil não Não é fácil Mas vai dar um nó Sábado agora São três shows Três shows E o repertório Nada a ver um com o outro Cada um de um jeito E assim Uns a gente toca violão E viola Outro só violão Outro com banda A gente toca menos Tem hora que eu tô tocando viola Acho que eu tô tocando violão Realmente já tá começando Mas graças a Deus Bão demais né Coisa boa demais Tá doido Valeu meninos Desejo saúde pra vocês Porque sucesso A gente viu aqui Obrigado Que o sucesso aqui Graças a Deus Tá conquistando cada dia Mais público Mais o Brasil afora Obrigado Sábio Foi muito bom participar Viu gente Coração mesmo Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz mesmo Deus abençoe você Seu programa Todo pessoal que assiste Seu programa Deus abençoe vocês demais Gente E até a próxima No Balada Cauter Se Deus quiser Com certeza E a gente fica por aqui Espero que você tenha gostado De hoje Desse programa especial Esse programa mostrando O que é de melhor Na nossa música sertaneja Como eu disse Tinha que ser Marcelo Silvio e Rian né Obrigado Pela audiência Obrigado pelo carinho Obrigado por fazer parte Da família do Balada Cauter Ó Beijo no seu coração Valeu Tem mais programa Tamo junto Coisa boa Obrigadinho Você sabe que o seu câmera Ele O pessoal não tá vendo Ele aqui agora né Tá de trás ali Fazendo a filmagem Mas ele tá parecendo Um homem bomba gente Vocês tinham que ver A cara do menino Terrorista Isso é um perigo viu Não sai com as caras na rua Não que eles vão te prender Não a polícia me para toda hora Homem bomba Eu fiquei sabendo Que ele tá deixando o bigode Tá deixando o bigode Podia deixar nós também né Deixa Só pensar direitinho Ele tá deixando o bigode E ele falou que vai deixar eu também Boa nada Bacana